Agora falando um pouco sobre o retorno das praias, o melhor horário para pegar a estrada é na terça-feira antes das 10 da manhã e na quarta-feira após as 2 da tarde. E agora sim nós vamos ver a reportagem sobre a movimentação de saída do carnaval lá no aeroporto Salgado Filho. No meio da tarde o aeroporto Salgado Filho ainda estava sim com um movimento tímido para o feriadão. Mas essa turma se animou para recepcionar clientes, turistas, em busca de tranquilidade. Os passageiros a gente está recebendo para levar para Gramado, Canela, Nova Petrópolis, fazer passeio. O pessoal que vem lá do Nordeste, bastante, vem de São Paulo, tem tudo para passar o carnaval. Na verdade vem fugir do carnaval, né? Que é bem tranquilo lá na serra também. Calmaria é também o que a Lara está procurando. Ela queria fazer uma coisa diferente, passar um dia no Recife e depois dar uma mergulhada em Fernando de Noronha. Carnaval é diferente, tranquilo, com certeza. Mas descansar não é a intenção do Felipe. Isso aqui é a fantasia no carnaval do Rio, né? Melhor carnaval do Brasil. Vai desfilar? Não, não. Só vou curtir os bloquinhos na rua ali. Entre hoje à noite e amanhã a movimentação do Salgado Filho vai se intensificar. Segundo a Infraero foram colocados 52 voos extras de partida e mais 52 de retorno. Com esse vai e vem, uma ação do Sindicato Médico no aeroporto alerta sobre o Zika vírus. Principalmente para os passageiros que estão indo para as regiões que existe alta incidência de Zika vírus. Se proteja, utilize o repelente e não traga o Zika vírus para o nosso estado. Cuidado que o Luiz Alfredo, indo para Natal no Rio Grande do Norte, está tomando. Mas a gente está indo prevenido, a gente está levando bastante repelente. Já se informamos, já temos cuidado. É uma ameaça bastante considerável. Por terra, o tráfego já era mais intenso no meio da tarde. Para aliviar o fluxo de veículos na freeway, caminho para o litoral norte do estado, a Concepa, que administra a rodovia, liberou o acostamento do trecho que vai do quilômetro 75, perto do trevo com a 118, até o quilômetro 60, depois da fábrica da GM. Mas a faixa adicional tem restrições. Então, quando aquele semáforo amarelo estiver piscando, o usuário pode fazer uso daquela faixa adicional para trafegar e melhorar o conforto e a fluidez da via. Quando estiver desligado, utiliza as três faixas normais da freeway, depois do entroncamento com a 118, que fará uma boa trafegabilidade. O que tem que se alertar também para o usuário é que a velocidade naquela faixa adicional é de 70 km por hora e ela é também somente para veículos leves. É, mas não adianta só respeitar as regras do trânsito na viagem de ida e na de retorno para casa. O que o motorista faz durante o feriado é o que mais preocupa. As pessoas querendo aproveitar todo o carnaval migram de um espaço para o outro, procurando os amigos, as festas que existem, e nesses locais nós temos um registro de maior acidentalidade. Já passaram aqui pela freeway 44 mil veículos em direção ao litoral. E eu me despeço aqui desejando para quem for pegar a estrada uma boa viagem, que todos possam dirigir com cuidado e retornar com segurança. Lívia Guilhermano para o Segunda Edição. Lívia Guilhermano para o Segunda Edição.